Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Família Maria Clara JP. E hoje nós vamos fazer o desafio da melhor e mais incrível pizza! Gente, temos aqui 16 pacotinhos com ingredientes bons e ruins. E quem fizer a melhor pizza, ganha! E vocês vão comentar aqui embaixo qual foi a melhor pizza ou pelo menos aparentemente a mais gostosa. A gente pode pedir para o seu beijamento das pizzas. Boa, Maria! Mas antes, já deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá! Pizza! Gente, a primeira coisa que a pizza leva para quem é carioca é molho e queijo. Eu vou botar o molho na minha. Gente, eu sou esperta. Eu vou só colocar molho e queijo na metade da pizza. Porque se for coisa doce, eu vou colocar na outra metade. Salgado, eu vou colocar na outra. De repente, você pega só coisa salgada, aí uma parte vai ficar sem gosto. Porque não levou molho de tomate nem queijo. A chance é essa, tá? Eu prefiro botar molho em tudo. Então, gente, não vai ter sorteio a massa, o molho e o queijo. Vai ser a base. Molhuda, hein? Molhuda, Carol. Toma, filho. O resto é o seu. Gente, não unta muito. Quando bota assim, ó, e espalha, aí você vê que não foi muito. É que a produção fez pouco molho mesmo. Eita, eu tô fazendo uma meleca aqui, gente. Olha só. Eita, Carol. Total habilidade na cozinha. Você é a vergonha na confissão. Depois do molho, agora chegou a hora de colocar o queijo. Eu gosto dela bem queijuda. Isso é com bastante queijo? É. Meu Deus. Então você não sabe nada de pizza. A verdade é essa. Sabe o que é? É que aqui em casa quem faz pizza sou eu. Eu vou lá no telefone, ligo. Aí peço que eu venho com extra queijo e venho com extra queijo. Ó, gente. Esse aqui é o meu lado doce e esse aqui é o meu lado salgado. A minha já começou ganhando porque tem bastante queijo. O queijo se coloca no centro pra ele depois derreter e espalhar pras bordas. Essa é a verdade. Então vamos tirar no zerinho, vamos ver quem vai começar. Quem for primeiro a sair, começa. Tá bom. Zerinho. Eu. Uh. Eu gostei. Eu gostei doido porque eu sou a mais nova. Tá, filho, esconde seu papelzinho. E o número... Vamos ver o número... Dois. Número dois. Eu peguei quinze. Maria, pega o quinze ali pra mim. Ó, número dois. Ai, não. Eu peguei o pior ingrediente. Gente, olha o que eu peguei. Eu não sei se é o que é. Cereal colorido. Essa é a pior forma de começar a pizza, gente. Eu comecei com cebola. Eu não sei o que é isso aqui. É pepino. Não, isso é pimentão. Pimentão, pimentão. Pimentão, pimentão. Cara, isso aqui vai arruinar a minha pizza. Eu já peguei. A minha cebola, fácil. Vou colocar aqui só... Mami, dá aí o celular progresso. Um tiquinho de cebola. Deixa eu provar. E eu coloquei. É assim? Não pode todo, não? Não, mas eu peguei e botei assim. Gente, eu tirei isso daqui e eu fiz uma carinha. Foi linda. Ó, cebola. Hum, é amig. Vou botar na pizza toda. Pelo menos a minha tá colorida, né? Dizem que o alimento colorido é mais saudável. Pizza! Ok, agora é você de novo, Gui, pra sortear. Bom, vamos lá. Vai. Eu primeiro tirei o número 3. Gente, eu tô seguindo a ordem. Acho que o próximo vai ser 4. Eu peguei o meu 8. Tomate! Caraca, a gente só vai ficar top. E é 13. Ai, meu Deus do céu. Tomate! Tomate! Eu peguei o paname! Vamos ver o que tem no número 13. Presunto! Tomate! Gente, minha pizza está top. Por enquanto, é uma pizza de napolitana com cebola. Olha! Que top! Então, gente, vamos botar aqui, ó, presunto maravilhoso. Também vou ter uns presuntinhos aqui, ó, debaixo dos biscoitinhos. Essa pizza aí tá demais, hein, Carol? A pizza da Carol aqui só tem o bagulhinho colorido num lado da pizza. O resto é só coisa que ela gosta. E o da Maria? Eu tirei banana. Ah, ela botou banana só desse lado aqui com o molho, ó. Meu Deus, é um toletão de banana. Bota um negócio fino, filho. Ixi! Ô, banana, pra mim é pizza. Próximo ingrediente, número 1. Gente, eu tô pegando 1, 2 e 3. 1. Vamos ver o que que tem. Pesado, hein? Hum, já vou me arrepender. Não, não, não diga o que é isso. Não diga o que é isso. Nutella! Estragou a minha pizza. É, eu peguei número 12. 16. Gente, eu peguei batatinha. Ah, essa batata é uma delícia, filha. O que será? Tchararã. Ô, catupiry. Ih, deu sorte. Gestupiry, né, que tá aberto já. Não, mas tá bom, ó. Vai ficar bom a minha pizza, hein? Aham. Ó, eu comecei mal, mas agora eu tô me dando bem. Eu comecei bem e agora tá me dando mal. Olha como é que tá na catupiry. Ó, que bonito. Eu vou experimentar. Olha aqui. Gotas de catupiry. Olha. Legal. Perfeito. Bonita tá ficando também. Gostosa e bonita. Vou ganhar esse desafio. Meu é Nutella com cebola, meu Deus. Gente, eu ganhei número 4. Eu número 11. Brigadeiro! Ué, tem Nutella e brigadeiro? Nutella e brigadeiro. Ai, mano. Eu tirei morango. Eu não vou combinar com a minha pizza. Tá acabando já? Número 7. É pesado, hein? Pesado. Lá doce, tá indo bom. Atum! Gente, esse lado da minha pizza vai ficar perfeito, porque eu adoro atum. Vou lá abrir a latinha de atum e já volto, hein? Gente, ó, minha pizza está ficando assim. Desse lado aqui, ó, morango. Aquela, ó, biscoitinho, né? Cereal colorido. Meus blocos de catupiry. E uma banana perdida da Maria, que foi parar na minha pizza. Aqui, ó. Já moí lá o atum e agora eu vou colocar na pizza. Gente, a minha está assim e eu coloquei o brigadeiro aqui, ó. Ah, aqui. Não vale não, Carol. Não vale não. Tem que ter pelo menos uma fatia da pizza e tem que ter todos os ingredientes. Tem que não. Gente, olha só. São 16 pacotinhos, só que são 3 pessoas. Um pacotinho vai ficar pro final, que a gente não sabe o que é. E nesse pacotinho, vamos ter que colocar nas 3 pizzas. É o pacotinho Coringa. 6 ou 9? 6. Tem certeza? É 6 e o meu é 10. E o meu é 5. E, gente, cadê o 10? Ixi. Ixi, gente. Será que caiu atrás? Aguarde, por favor. Achei o pacote 10. Tinha caído, gente, da mesa. Tá uma zona mesmo. Vocês viriam. Ah, o ingrediente 10 é alho torrado. Eu adoro pizza de alho. Tá bom, tá bom. Então, o que é? Nossa, esse alho... Frango desfiado. Ah, mas que é bom. Caramba, cara, frango. É atum com frango? Esse frango seria bom pra catupiry. Eu amo pizza de frango, gente. Mas com atum não rola. Caramba, vai ser a primeira vez na vida que o Gilson vai comer atum com frango. Quem disse que eu vou comer? Então, vamos lá, gente. O ingrediente coringa é o número 9. O que é coringa? Coringa que todo mundo vai ter que usar. Não faz parte da pizza completa que tem que ter, mas todo mundo vai ter que usar. Azeitona! Azeitona! Perfeita a minha pizza de atum. Perfeita. Só faltava azeitona. Me dá só uma, tá? Vai ser a cereja da pizza. Ah, mas eu não sei. Nossa, são 3, 6, 9. Tem 3 pra cada um, bebê. Então, vamos ser 3. A cereja do bolo? Olha, essa aqui é a cereja da pizza. Bom, como a minha é de atum. Ah, você colocou dois? Gente, eu só dei azar no único ingrediente. O frango? Não, só na Nutella. A Nutella está boa, pizza. Pronto, minha pizza está finalizada. Faltou o orégano. Faltou o orégano. Eu vou lá pegar. Pega lá. Aguarde, por favor. Agora, vamos botar o orégano, que é um ingrediente básico da pizza, né? Também é o orégano que dá o cheirinho bom de pizza, né? Vem cá, pizza doce leva o orégano? Não, né? Não, né? Só a nossa, né? Só a nossa, né? Gente, eu vou ser honesta. Eu acho que a minha não está ganhando nem sabor, nem aparência. Está muito feia a minha pizza. Ó, eu sinceramente acho que a minha é a mais gostosa e a mais saborosa. Gente, eu acho que a minha é a mais gostosa. Porque se eu cortasse a pizza... Eita! Olha só! Aguarde, por favor. Então, gente, dá uma olhada de novo, ó. Essa é a pizza do Gibson. Essa é a pizza da Carol. E essa é a pizza da Maria Clara. Então, vamos assar. Daqui a pouquinho a gente volta com a pizza pronta. Pizza! Gente, a coisa mais gostosa de fazer esses vídeos desafio de comida é ver a felicidade da Maria. Porque se é vídeo que ela gosta, é desafio de comida, né? Filha. E as nossas pizzas estão aqui. Olha, que delícia. Roubaram todinhas. Uhum. Agora vamos fechar. E daqui a 30 minutos... Delícia. Alguns momentos depois... Pessoal, a pizza já está pronta. O cheirinho está maravilhoso. Sendo que o JP está na casa dos amigos. E ele falou que só vai chegar mais tarde. E pizza boa é pizza quentinha, né? Então, a gente vai fazer aqui a prova. E o JP vai dizer qual está mais bonita pela foto. Então, a gente vai mandar uma foto aqui para ele agora. Então, pizza 1, pizza 2 e pizza 3. Gente, ó. Meu pedaço não está derretendo o queijo. Ué, cadê as frutinhas coloridas aí? Não, não tem o queijo derretido. Por que não derreteu o queijo? Será que cozinhou pouco? Você não bota queijo, pô? Pizza de... Sem queijo? Gente, o que acontece é o seguinte. Deu ruim. Na massa, dizer que a gente tinha que torrar 230 graus, muito... 204. 204, muito quente. Acabou que torrou de um lado e do outro ficou o quê? A minha pizza está fria e crua. A minha, no quesito sabor, não está boa, mas acho que é porque ela está crua. Ixi, a minha também está crua. Está boa? Pizza de aturango com Nutella. Aturango? Mas tem frango. É atum e frango, aturango. Aturango com Nutella. Muito boa. Me tirou. Comenta aí embaixo, vocês, qual a pizza pela foto, ó. Foto 1, 2 e 3. Comenta aqui embaixo qual pizza ficou aparentemente mais gostosa. Boa? Só da Carol. Sabe que a Carol não sabe nem pizza a Carol sabe fazer. Essa é a verdade, né? Gente, a minha está boa, só que está crua. Está crua. Deixa eu provar. Deixa eu provar. Deixa eu provar o do João, gente. Voto do João, vamos ver. Gente, eu achei a segunda pizza, vamos dizer, mais comível. Porque a primeira tem doce que parece cocô em cima e a segunda é que eu mais comeria, né? Porque a terceira deve estar com morango e presunto. Então não é uma acumulação muito boa. Então acho que a segunda ganhou. Parabéns, Guilherme, você é o vencedor. Grande. Mas falta o voto de quem está assistindo a gente aqui embaixo. Então bota o seu voto aqui, porque o seu voto é que vale. Gente, não importa o ingrediente, tem que saber fazer a pizza, distribuir bem os sabores. Vocês não sabem, não botaram a quantidade de queijo correta. Gente, eu vou botar a minha para torrar de novo. Maria, quer a sua? Bom, enquanto elas torram lá, porque elas não sabem fazer pizza, eu vi aqui, ó. Bom, nossa pizza voltou. Agora está boa, hein? Chicando. É, a minha quase foi embora toda. Chicando. É o mesmo pedacinho que eu tinha que cortar, gente, que eu devolvi. E essa pizza é gostosa. Vê se essa ali é gostosa. Tá bom. Bom, eu quero que você come esse pedacinho aqui, ó, com coloridinho. Pô, mas essa daqui que não tem o colorido, tá difícil? Imagina o colorido. É isso, Geral. Foi a pior pizza de presanto com catupiry que eu já comi. Eu não estou nem assistindo o ardoalho. Sabotaram minha pizza, sabotaram ingredientes ruins, né? Por isso, tá explicado. Não colocaram, não, vou ser sorteoso e ingredientes ruins. Tá explicado. Botaram coisas ruins na minha pizza. Você não tem sorte. Bom, gente, quem ganhou o desafio foi eu. Eu também. O João Pedro falou que a da Maria Clara e a da Carol ficou horrível. Meu pai ficou horrível. E é isso aí. A minha pizza realmente ficou mais gostosa, porque a Carol não gosta de atum. Se ela gostar, se ela gostar também da minha pizza. Mas um pedacinho que ela comeu ali, ela gostou. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, a gravação já acabou e a Carol já partiu com a pizza da Maria Clara aqui. Gente, essa de chocolate está muito boa. Isso é porque eu tô de dieta, hein? Chega, não. Chega de comer. Sai fora, Carol. Sai fora. Chega de comer.